Lidar com o TDAH do seu filho não precisa ser uma guerra. O tratamento é essencial, mas conhecer a fundo o transtorno pela ótica de alguém que tem o TDAH pode ser a virada de chave na sua relação com o seu filho. Eu e uma equipe de psicólogos criamos o programa Meu TDAH, um conteúdo fantástico que pode te ajudar. Clica no primeiro link da descrição. Aí já entrou o olhar de psicóloga ali, né, que eu já ficava... É, de fato, algo acontece que esses comportamentos se manifestam não só no lugar. Não é só na escola, não é só na minha casa, não é só numa festinha de aniversário do coleguinha porque está mais agitado. Não. É algo que aparece em vários contextos. Tem uma intensidade muito alta, que você acabou de falar. Realmente, uma coisa muito importante do TDAH é essa coisa da intensidade. Não é, ah, eu sou desatento. Ah, eu sou agitado. Não. A intensidade. É tudo muito, né? Se é uma tristeza, é uma tristeza muito grande. Se é uma raiva, é uma raiva muito grande. Se é uma desatenção, é uma desatenção muito grande. E aí eu fui observando, veio o diagnóstico, realmente, TDAH. Ele iniciou a ritalina, né, metilfenidato. A dele é aquela de curta duração. E aí algumas coisas começaram a se modificar, assim, na rotina dele. Eu observava que, realmente, ele ficava um pouco mais quieto. Uma criança tão pequena assim, ela não consegue verbalizar muito claramente, né? Como um adulto. Se você tomar, você vai falar, não, eu percebo que meu cérebro está mais calmo, né? Muitos pacientes adultos me falam isso. Carol, quando eu comecei a tomar medicação para TDAH, eu senti uma paz mental. Um silêncio mental. É como se eu conseguisse separar os meus pensamentos, organizar, fazer as coisas, assim, numa sequência, sem aquela coisa turbulenta, né? Muitos pensamentos invadindo ao mesmo tempo. Mas a criança não consegue falar nesses termos, né? Ela não... Acho que ela nem se conhece o suficiente para poder falar. Então, eu senti 10% de melhora nisso. Exato. Tem consciência. E aí, tem um detalhe importante nesse acompanhamento do meu filho, que foi o que talvez tenha me feito caminhar, de fato, para essa questão do atendimento clínico a pessoas com TDAH. Que é o quê? Ele tem TDAH, mas ele também tem altas habilidades de superdotação. Então, ele nunca foi aquela criança que tivesse um desempenho escolar ruim. E aí, a escola, as escolas, porque ele passou por cinco escolas, as escolas falavam, não, mas você está dizendo aí que ele tem TDAH, mas as notas são boas. Como que pode? Caímos naquela velha... Aquela coisa de, não, porque tem TDAH, necessariamente tem que ter questões escolares, tem que ter repetência, tem que ter... Que é um desconhecimento, na verdade, sobre isso, né? Porque não. Só que ele não tinha o diagnóstico de atos habilidades de superdotação fechado ainda. Havia uma hipótese diagnóstica. Mais ou menos nessa época, quantos anos? Nesse momento? Cinco, seis anos. Ah, então foi mais ou menos no início aí do diagnóstico. Foi, foi. A primeira psicóloga dele, que era psicopedagoga também, comentou isso comigo. Aí eu deixei quieto, porque na época, Yuri, o que mais me preocupava era a questão comportamental. A questão relacional, a questão das emoções, né? Eram emoções muito fortes. Então eu trabalhava muito... Por que eu digo eu? Porque eu ali, eu virei mãe e psicóloga. Eu acabava utilizando algumas estratégias da psicologia mesmo ali pra tentar fazer essa regulação emocional nele. Algumas vezes dava certo, outras vezes não dava. Mistura um pouco a... Mistura. Mistura um pouco a autoridade de mãe com você aplicar técnicas, e aí o chinelo fala mais alto, e aí... Então, aí outra questão. Nunca. Essa coisa do chinelo nunca passou nem perto da minha mente. E isso foi outra coisa... Engraçado você tocar nesse assunto agora. Porque quem me conhece mais proximamente sabe o quanto eu levanto a bandeira da disciplina positiva e etc. Positivismo. E Uri, você não imagina o quanto eu fui julgada. Por escolas, inclusive. É, porque a pessoa não... Primeiro que a psicologia positiva é isso, né? É você saber estimular pra que a pessoa coopere com você. Não é você usar nenhum tipo de coerção ou de subjulgar, né? Exato. E aí, eu ouvia, tá? Eu ouvia diretamente de muitas pessoas em ambientes diversos. Olha, isso é porque ele não tá recebendo educação em casa. Que é outra coisa que você já ouviu de muitas mães ali no seu programa do meu TDAH. E deve irritar pra caramba, né? É, não. Com certeza. Elas falam... E aí, quando eu falei até o negócio do chinelo, é porque nem todas conhecem a psicologia positivista, né? Ainda mais aquela mãe que, às vezes, nem tem formação superior e só conhece assim, ah, como é que minha mãe fazia mesmo? Ah, vou repetir o padrão. Pois é. E ali, as pessoas falavam, Carol, e aí, cadê a autoridade? Quem manda na sua casa é você. Aquela coisa de... A coisa bem da autoridade mesmo, do de cima pra baixo, da hierarquia, da... Eu falava, olha, ele é um ser humano, igual a mim. Tem emoções igual a mim. Tem, talvez, uma maturidade menor pra entender algumas coisas. Cabe a mim, enquanto mãe e psicóloga, já que eu tenho essa formação, utilizar estratégias que o conduzam a essa compreensão do que ele está sentindo, de como que ele pode lidar com aquilo pra que ele colabore. É bem essa coisa da estratégia colaborativa. Porque eu percebia, Yuri, muito claramente, se fosse algo impositivo, eu ia ter de volta um comportamento muito reativo. Uma resistência. Muito. Ia questionar, ia, né? Já quando eu colocava de outras formas, não, a tendência era a colaboração. E aí, eu comecei um movimento de ir às escolas, todas por onde ele passou, pra explicar isso. Olha, o caminho é esse. O caminho é esse. Vocês estão dispostos a seguir esse caminho? Porque se vocês estiverem, vocês terão bons resultados com ele, enquanto aluno. Ele será cooperativo, colaborativo, não vai desafiar. Agora, se a estratégia for por outro caminho, essa estratégia mais positiva, de eu tô mandando, você faz, e pá, pá, pá... Não vai ter o caminho contrário. Não vai dar certo. Então, realmente, eu entrei num movimento muito forte disso. Só que, infelizmente, na maioria das escolas, até mantinham por um tempo, depois voltava tudo pra trás. E aí, eu vou fazer isso. Obrigado.